A ovelha se perde, sabe como? Sabe como é que ela se perde? Quando ela passa muito tempo no celular. Quando ela passa muito tempo no... No celular. O que é que acontece? Tem um aplicativo no celular muito estranho, quase ninguém conhece, é até difícil chamar o nome dele, é Tiki... Tiktok! 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 Quem conhece? Quem conhece? Quem conhece? Só perguntar, só perguntar. 3, 4, 8, 9, 8, 10 pessoas, tá bom. Pode passar mais, pode passar mais. Tem criança que passa o tempo todo no Tiktok. Tem criança que passa o tempo todo no Youtube. Chegou da escola direto pro Youtube, vai no tempo todinho no Youtube. Tem criança que passa o tempo todo no Youtube. Fazendo o que? Fazendo o que? Fazendo o que? Jogando no celular. Não tem problema. Não tem problema de ficar no celular. Quanto é que torna-se problema? É quando o celular começa a lhe afastar de... Quando o celular lhe afasta ninguém. As vezes tem pais que vem pra igreja e pra criança ficar quietinha, pega o celular, dá a criança a ovelhinha e diz fica aí ovelhinha no celular pra eu poder pontuar. Tá certo isso? Não! A ovelhinha tem que aprender a pontuar sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! Quando a ovelha vem pra igreja é pra ficar no celular ou não prestar atenção no público? Não! Então a gente tem que aprender que o lugar de adorar a Deus é dentro da igreja. E quem tem que ensinar as ovelhinhas pequenas a obedecer a palavra de Deus são os pais que representam Jesus. Quem diz amém? Quem diz amém? Amém! Então a partir do momento que eu estou na igreja eu tenho que adorar o rei Cruz. Amém! Qual é o nome do rei dos reis? Amém! Ele é o meu pastor! Amém! Quem diz amém? Amém! Quem diz amém? A gente tem que ter cuidado porque estamos vivendo uma época aonde a gente passa muito tempo nos streamings. Quem sabe né? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Aplicativo? Quem sabe? De assistir Netflix! Que mais? 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 Presta atenção. Existem alguns filmes e algumas séries de streamings como Netflix, como Disney Plus que está dizendo que menino é menina. Que menino é menina? É! E menina é menino. É! E menino briga com o brinquedo de menina. É! E menina briga com o brinquedo de menino. É! Não! Por que? Porque Jesus fez macho e... Macho e... A palavra de Deus ela ensina a verdade para que a criança cresça na verdade. E eu tenho que prestar atenção. Porque somente pela verdade eu conseguirei chegar no... É! Chegar onde? É! Então deixa eu ver se eu entendi. Jesus não vai deixar você se perder. Aonde você estiver, Jesus vai buscar você. Porque Jesus ama você. Quem quis amém? Amém! 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 Existe uma questão. Esse negócio de dizer assim. Mamãe! Eu vou dormir na casa da minha coleguinha. Sabe o que a camada vai dizer? Vai não! Você tem casa, quarto, cama, lençol e travesseiro. Amém! Amém! Diga amém! 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 Amém!